As estrelas se formam de nuvens de gás comprimidas e este processo faz com que a estrela vá, ou própria estrela vá se juntando numa parte central, pode resultar inclusive num sistema de planetas a posteriori com o sistema solar e este aglomerado de massa que vai concentrando-se no centro dessa nuvem vai gerar o que nós chamamos de protoestrela. Com o tempo a massa vai aumentando e essa massa vai fazendo o que? A pressão dentro da estrela, no núcleo de estrela, vai ficando tão grande e a temperatura também vai aumentando e até dá o que nós chamamos de fusão termonuclear. Essa fusão termonuclear faz com que a estrela venha a brilhar.